Ei Bocão, dá um rolê na vinda bebêzão, é? Olá rapaziada, iniciando mais um vídeo pro canal O pôr do sol saindo aí Busca de mais um compromisso aí Na quarentena e o pôr vai comer Olha aí, galera, bora a pôr aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí 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 Vai começar o parangolê, meu velho Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí E aí, olha aí, olha aí E 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 aí, olha aí Bebezão é se ele fosse É não, é bebezão mesmo E aí Vou mostrar porque o cara fica grandão de barba E aí, olha aí A ventona do homem ficou nos trincas aí, olha Não vou gritar aqui quem que ele copiou o lameiro Bebezão, botou pra incomodar ou não botou, meu velho? Com certeza, meu velho É padrão da firma Aí sim O lameiro é padrão da firma? Não, o lameiro é Ó, esse B tinha que ter ficado mais aqui, velho Não? Pois é, mano Vamos olhar já um do homem aí, ó Rodera no grau A galera tá vendo? Aí vamos tá postando o canal dele aqui no cantinho aqui O pessoal tá escrevendo o canal dele lá O PH Beats que edita também Panão do homem aí Não vou contar também quem que ele copiou Só o filé O lameirão dele aí também foi feito lá no Jones Lameiras Na Bahia Já vai tá fazendo um sorteio aí no Instagram dele daqui uns dias aí Pra galera aí De... Duas lameirinhas dianteiras ali O Jones Lameiras Bota qualificando nisso Olha o brilho do lameiro É porque tá empoeirado, ó Ó Ó, não tem a senha Acho que é acesão no grau Ó, dá pra tirar Não boca não, tem a oreja Amor, olha o tamadinho Olha o toquinho de marra jegue Escadinha de panhabacaxi O cara aí que... Garoto que... Que faz entrega em firma é diferenciado E aí, meu troto? Ó Bebezão, que que você me fala disso aí? Não tem como colocar pelo menos um plugzinho pra não passar vergonha pros amigos, não? Pois é, olha lá Hã? Tá entrando marcha Essa chofeirada é meia pouca de hoje em dia Isso aí é aquele que casou o bônus, né? É Aqui é aquele que casou o bônus É pra ficar no telefone, sabe? É pra ficar no telefone Hã? 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 Famoso toalha Quer colocar em cima do... Coloca em cima do quebra-sol lá, ó Ainda ficou torto aí no meio aqui Aí, graças a Deus As coisas... Os negócios... Hã? Hã? Calma aí, envolvido aí Aí o cara da chamada de vídeo de seis horas Bateu o recorde No Guinness Burgs Toaia seca Olha lá 5 horas e 56 minutos Tem print pra provar, não tem, Toaia? É Aí sim Resenha mentiraiada Coisa arada Isso aí, olha lá A altura da 20 Pô, lá no quebra-sol do patinete Olha que tá alta Aí Aí botou a mola Sem dó agora mesmo Olha lá O Toaia também gosta de passar na frente da câmera Será que gosta de aparecer, meu amigo apaixonado? Isso aí, rapaziada Ah, você não marca o botão, né? Como é que é? Eu só arrumar um serviço de pote acessório Tá doido pra mudar a monscares Toaia seca Depois que ela arrumou a mulher Anunciar o pessoal aí, meu trota Fala aí quem que você é A unidade da casa A unidade de Corbuia Aí, senhor Protocolo de FM, né? Carguinha qualificada Depois nós filmamos o cargo dele aqui O dia aqui, ó Toaia seca, bebezão Nestlé E o Ratatou O homem que tem as asinhas de fábrica É nóis, pessoal Então fica assim Vamos dar de prolonga na viagem aí Carrão do bebezão aí no grau Parando aqui pra postar pra vocês aí Os dois juntos aí Vamos na continuidade aqui O couro vai comer, falou, pessoal? É nóis O couro vai comer É, rapaziada Vamos dar um rolezinho na viagem Do bebezão aí nas alturas Vamos começar os dramáticos É, meu irmão, velho É, meu irmão, velho É, meu irmão, velho O couro tá chegando no chofer abinto, né, Toaia? Certeza Ai, tem aqui, ó É, meu irmão, velho É, meu irmão, velho É, meu irmão, velho Tá entendendo nada O vídeo de hoje vai ser massa A gente rola é de 20 É, meu irmão, velho 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 Tá entendendo não? Ei, saudadinha da minha chinela aí que eu tava Essa aqui não é a minha não Essa é por em si, né? Eu acho que é massa essa galera da Mercedes Simbolozinho da estrela, meu velho Parar aqui e vamos começar tudo de novo Ei, bocão, dá um rolê na vinha de bebezão, hein? Tchau Eu dou valor É pessoal, patinetinha vindo de longe Não tem boca não Vê só a cambota do baú Olha o bebezão no carro Muito bom, calma, meu bai Parece Hot Wheels Pode deixar a vintar aqui Aí sim Olha rapaziada, finalizar mais um vídeo para o canal Juntamente o pessoal aqui Perucão Juntos, 15 da casa O carrão do homem carregado Vou mostrar o caminhão dele para o pessoal Finalizando mais um dia Estamos aqui no posto da Venue Para finalizar o dia E aí vai embora para o QT A galera do socado Na origem não está Vendo meus sonhos nos planos de Deus Aí sim Pode formar Estão postando o Instagram dele aqui embaixo Que o pessoal está seguindo ele aí Falou pessoal É isso aí Finalizando mais um vídeo para o canal Graças a Deus vai dar um dia finalizado Para o sucesso Estamos aí na luta Fazendo entrega Passando trabalho Para fazer entrega Mas está bom Todo mundo aí Seguiu o canal Não deixem de se inscrever no canal Curtir e compartilhar com os amigos Falou pessoal Tchau Tchau